Aí, diretamente da favela, pro mundo, Guimarquês O baseado tá vivão e nós tá como, no bailão, ó, pisadão Pendo o açúcar tá com o bundão, aí no baile do Guimarquês ela tá com o rabitão Então vem, vem de bundão, então vai, vai, vem de bundão Lá no baile, ela quer dar paladrão Lá no baile, tá maconha, ela desce no peitão Lá no baile, tá maconha, ela desce no peitão Pica fumando, tria,ichi, ribolo, boção, view Vai, travesse o bolo, vai, travesse o bolo Foi, dentre o sininho, bebolo, voção, view Guimarquês! O baseado tá vivão e nós tá como, no bailão, ó, pisadão Enústio que atacar o bundão Ai no baile do Guimarães Ela ataca o rabeto Então vem vem de bundão Pai, vai vem de bundão Lá no baile do zingão Ela quer dar paladão Lá no baile, quer matar Ela desce no peitão Tá no down Ai, ai, com a bunda no chão Vão down Ai, 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 com a bunda Guimarães Com a bunda no chão Com o do 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 chão tu é cupô pica fumando paleto em pica fumando pica fumando ondesss rebola o popô Vai, estravesse, bobo, lesse, que rebola o bobo Vai, estravesse, bobo, lesse, trupe, corte, fumo, uuuu Trupe, corte, fumo, uuuu Gui Marques!